O Ego é seu inimigo. Como dominar seus piores adversários? Rey Holiday Ele arruinou a carreira de gênios promissores, mandou pelos ares grandes fortunas e destruiu empresas, tornou as adversidades insuportáveis e transformou esforços em vergonha. Seu nome, Ego. O Ego é um adversário citado pelos grandes filósofos da história, em incontáveis obras de arte em todas as culturas e todos os tempos. Aprenda como vencê-lo, antes que ele vença você. De forma inspiradora e ao mesmo tempo prática, Holiday ensina como lidar e domesticar nosso Ego para que possamos manter o foco no que realmente importa e fazer o melhor trabalho possível. Robert Greene, autor das 48 Leis do Poder, livro de aproximadamente 270 páginas, lido no ano de 2021. O Ego é seu inimigo. Rey Holiday Como dominar seu pior adversário? Isso aí, o Ego é seu inimigo.